Vamos seguir para uma linha aqui agora, que eu não passo pano em ninguém aqui. Aqui a gente não tem o meu malvado favorito. Aqui acertou a gente elogia, errou a gente critica. Quando a gente vai para uma seara dessa de esquema criminoso, corrupção, você, como advogado criminalista, vai pagar um preço alto para poder entrar contra um processo desse, extremamente politizado, uma corporação de grande corporação. Mas deixa eu fazer a pergunta. Até que ponto, cara, você está disposto a pagar um preço desse como advogado criminalista? Isso eu pergunto para você, não só mediante a esse processo, mas até que ponto o Felipe Rolian está disposto a fazer a lei se cumprir, mesmo que isso custe a própria vida? É. Aí vem a questão da função do advogado criminalista. Depende da posição em que você se coloca. Se, de fato, você está na posição da vítima, e você tem que prestar um bom serviço, o céu é o limite. Você tem que ir lá e botar a cara. Quando você age como assistente de acusação, quando você age, você tem que agir como o promotor fosse. Então você tem que ir para dentro. Isso é fato. Tudo é o lado que você escolhe. Eu falo que eu tenho duas livrarias. Eu tenho duas bibliotecas. Para o réu e para o autor. Isso vai depender, porque o advogado tem o dever da parcialidade. Se, de fato, eu estou por essa área, eu vou fazer todos os meios possíveis para tutelar os direitos dos meus clientes. Independente do preço. Independente do que for. Mas aí é o que eu assumi. Se eu assumi com você que eu vou perquerir a responsabilização de um determinado ato que fizeram com você, eu vou procurar todos os meios necessários para isso. Agora, se eu estou pelo outro lado, quando o réu, de igual forma, eu vou agir no sentido de quê? Eu vou usar todos os meios necessários para tutelar seus direitos fundamentais, numa eventual acusação, seja ela criminal ou num processo cível, se porventura eu vier a defendê-lo. Tudo é uma questão de posição. Então, uma coisa eu te digo. Independente da posição que eu esteja, por vítima ou por réu, o foco, a determinação e a utilização de todos os meios judiciais e legais possíveis vai ser utilizado. Você bate em política corrupta? Você tem coragem hoje de quebrar um esquema de corrupção? Hoje, como advogado, entrar e falar assim, cara, isso tem que acabar na minha cidade. Você pagaria um preço disso? É diferente porque não é a veia do meu escritório. Não é. Hoje eu atuo praticamente, exclusivamente, pró-réu. Isso é uma escolha minha enquanto profissional. Tem colegas que têm uma verticalidade, perdão, um posicionamento maior em tutela de vítimas, principalmente tem advogadas na área de violência doméstica, tutela os direitos das vítimas, enfim, atuam com uma assistência de acusação. Mas eu, Felipe Julián, escolhi uma posição. Agir como advogado criminalista por essência. Por essência, o que eu falo? Eu sou pró-defesa. Eu não me sinto justo o suficiente, puro o suficiente, santificado o suficiente para apontar o dedo na sua cara. E eu acho que isso aí já é uma questão que cada um tem que ter. Não é a minha veia. Não é a minha... A minha hype, como você falou, que eu achei até engraçado. Não é a minha hype. A minha hype é defender, porque eu sou apaixonado pela liberdade. Eu não gosto de chegar e falar, apontar o dedo para alguém. Eu estou aqui para dar uma dignidade, pelo menos que mínima, àquele que é acusado de um crime. É, mas aí, quando a gente fala de militar, doutor, a gente, muitas das vezes, o militar vai ter que bater de frente. Sim, sim. É por isso que tem escritórios profissionais que atuam exclusivamente, tanto na parte administrativa militar, na tutela dos militares. Sim. Eu, particularmente, assumo essa posição de 12 anos já puramente na parte criminal, tribunal do júri. E advogo para muitos policiais. E com muito prazer, guardas municipais também, que têm problemas. Mas no que eu me... no que eu me predispus a fazer, que é tribunal do júri, justiça comum, seja ela federal, seja ela estadual. Estou ali para defender todo mundo. E principalmente os policiais. Minha mãe é policial, meu pai foi delegado de polícia há muitos anos. Então, sempre vai ter essa preferência.